O que é o Diálogo Aberto? É importante que as pessoas conheçam e saibam a gravidade do problema. O tráfico de pessoas, de seres humanos. Para vocês terem uma ideia, o tráfico de seres humanos se encontra como a terceira maior fonte de renda gerada pelo tráfico. Só fica atrás do tráfico de armas e de drogas. Ainda segundo um dado da ONU, mais de 2 milhões e meio de pessoas são traficadas anualmente no mundo. E segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, o lucro anual produzido com tráfico humano no mundo ultrapassa 30 bilhões de dólares. Quer dizer, são dados um pouco alarmantes. O que é que tem sido feito para reverter um quadro como esse? Como o Ministério Público Federal tem trabalhado e as várias organizações da sociedade têm trabalhado para reverter um quadro como esse? Qual o papel da sociedade na batalha e na destruição desse tipo de crime? Nós vamos conversar sobre tudo isso com o Procurador da República no Pará, Alain Rogério Mansur Silva. Bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria tê-lo aqui para falar de um tema tão importante e crucial para a sociedade moderna. Muito obrigado pelo convite e, de fato, é um tema bastante importante que precisa ser esclarecido à sociedade. Para se combater, precisa conhecer exatamente como é que se dá esse tipo de crime. Vamos fazer a pergunta geral. Em que consiste o tráfico de seres humanos? Bom, o tráfico de seres humanos consiste nesse recrutamento de pessoas. Às vezes, a pessoa se deixa recrutar de uma forma até voluntária, mas nesse recrutamento de pessoas para encaminhar para um trabalho, para um tipo de exploração. O tráfico pode ser para exploração sexual, pode ser para trabalho escravo, enfim, pode ser para diversas formas de exploração do ser humano. E, normalmente, esse aliciamento, esse recrutamento, se dá inicialmente de uma forma... Muitas vezes o aliciado tem até consciência do que está acontecendo. Não, eu vou trabalhar no país tal, eu vou trabalhar no estado de São Paulo. Então, muitas vezes, ela não tem consciência do que vai acontecer. Mas ela está ali com a intenção de se trabalhar. Mas ela não sabe que, involuntariamente, ela está entrando dentro de uma rede perniciosa, rede criminosa, e que ela vai ser uma vítima. Que quando ela chegar naquele local de origem, no Suriname, na Europa, na Goiânia, em São Paulo, no interior do estado, ela não vai ter todos aqueles benefícios que foram prometidos. Quer dizer, para esclarecer melhor, até mesmo as pessoas que aceitam esse tipo de coisa, isso é considerado um tráfico de ser humano, né? Porque ela pode almejar um tipo de vida melhor, pensa numa coisa melhor e depois não é verdade o que acontece. Isso. E ainda que a pessoa tenha consciência de que vai, por exemplo, para a prostituição, que a prostituição em si não é crime. A pessoa que se prostitui não está cometendo crime. Agora, o fato de explorar essa atividade, de fazer uma rede criminosa de pessoas e levar, explorar economicamente essa atividade e levar para outro estado, para outro país, isso é crime. Explorar pessoas para a prostituição é crime previsto no Código Penal. Quais são as formas mais comuns de tráfico aqui no Brasil, de modo geral, e também no mundo, mas detalhando um pouquinho, no mundo e no Brasil? Existe no Brasil uma forma muito grande de se traficar pessoas que é a forma para levar para o trabalho escravo. Então, muitas pessoas são aliciadas em locais em que há uma necessidade, muitas vezes, econômica muito grande, há uma penúria, há falta de alimentos, enfim, há uma necessidade de subsistência muito grande. E essas pessoas, quando recebem uma proposta de emprego, por exemplo, em valores muito maiores do que elas receberiam naquele seu município, elas abrem o olho e dizem, ó, de repente pode ser uma oportunidade, de repente esse aqui que está me oferecendo, ele está abrindo uma nova etapa na minha vida. Então, a pessoa, muitas vezes, é levada, com promessas de carteira assinada, de benefícios de salários muito maiores do que o salário mínimo, muitas vezes, são levadas para regiões onde vão trabalhar no campo, vão trabalhar numa carvoaria, vão extrair madeira, enfim, e quando se chega, na verdade, verifica-se que esse recrutamento e esse caminho para esses locais, na verdade, tudo o que foi prometido não está sendo cumprido. Quer dizer, não tem carteira assinada, não tem hora extra, não tem condições mínimas de trabalho, quer dizer, se mora e se trabalha em condições subhumanas. Mas, muitas vezes, o próprio trabalhador tem que pagar para ter um instrumento de proteção, um instrumento de trabalho, tem que comprar a luva, tem que comprar a bota, enfim. Então, aí se configura, de certa forma, pode-se verificar a existência do tráfico de pessoas, nesse caso, para o trabalho escravo. O trabalho escravo, que é um ponto... Que é um grave problema. Exatamente. E o Pará, na região sul do Pará, é um dos locais onde mais existem constatações de trabalho escravo. E também é um local onde mais existe impunição do trabalho escravo no Brasil, o que é importante, porque se verifica a existência do crime, mas a Justiça Federal está punindo, exemplarmente, o caso de trabalho escravo no sul do Pará. Isso é um caso. Agora, existem outros também que são tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. E esse tráfico de pessoas pode se dar dentro do Brasil. Recentemente foi descoberta pela própria Polícia Civil do Pará, pela data, um esquema que levava crianças e adolescentes de Belém para São Paulo. E alguns desses adolescentes, inclusive, eram adolescentes masculinos que iam para se prostituir. Para, enfim, locais sem nenhum registro, crianças de 15, 16 anos que iam para se prostituir em São Paulo. E muitas vezes os pais nem sabiam exatamente o que estava acontecendo, não sabiam que seu filho, que de repente falou que ia estudar em São Paulo, com 15, 16 anos estava sendo vítima, na verdade, de um crime de aliciamento de pessoas. E muitas vezes alguns desses jovens sabiam o que estava acontecendo, que eles estavam sendo levados para exploração sexual, para o trabalho sexual. Só que esse tipo de trabalho é crime. Então, ainda que a pessoa... Ache que aquele... Exatamente. Se fosse maior de idade, também não... Continuaria sendo crime. Continuaria sendo crime, né? Exatamente. Quando é menor de idade, existe um agravamento da pena, inclusive. Porque quando se viola o direito do menor de idade, existe o próprio Código Penal, traz um agravamento do crime nesses casos. Então, esses são casos internos. Então, existe essa mobilidade também. Muitas vezes, famílias que acabam achando que isso é uma saída econômica, quer dizer, até incentiva os filhos e as filhas a fazerem isso daí, imaginando que pode ser uma forma de independência econômica para o filho e para a família. E também tem um caso que se torna, talvez, até mais grave, que é o caso quando é levado para outro país. Quer dizer, a pessoa que tem identidade brasileira e tal, tira um passaporte. E aí, de repente, recebe uma proposta de trabalho no Suriname. Trabalhar como babá, como empregada doméstica, como garçonete, enfim, como garçom em um local no Suriname. E aí, na verdade, se trata, nesses casos de tráfico internacional, quando se retira uma pessoa do Brasil e encaminhado para fora do Brasil, se trata, nesses casos, de crimes federais, porque tem a relação de internacionalidade. Então, esses casos, a gente acredita que seja até mais grave, porque a pessoa perde total a referência. Quer dizer, no Brasil, nós sabemos a quem apelar. O cidadão brasileiro sabe... Existem muitas denúncias aqui no Suriname, muitas mulheres... Exatamente. A pessoa sabe onde se pode ir na polícia, se pode, enfim, no Ministério Público. Só que no exterior, a pessoa fica muito mais vulnerável, muito mais fragilizada. Porque, primeiro, quando chega lá, o traficante tira o passaporte da pessoa. Deixa a pessoa numa situação economicamente mais vulnerável ainda. A pessoa já não fala a língua local, não tem dificuldade de entender a situação... Saber se locomover. Saber se locomover. Então, a pessoa fica muito mais fragilizada e muito mais vulnerável. E aí, se torna uma vítima muito mais fácil desse crime de tráfico de pessoas. A questão de órgãos, de também venda de órgãos, também acontece muito que os pais vendem a própria criança mesmo para o exterior, pensando em obter lucro e também em uma melhoria de vida, muitas vezes, para a criança, para o filho. Nesses casos também acontecem. É, exatamente. Acontece, muitas vezes, nesse sentido de que muitos pais são, na verdade, ludibriados, que recebem uma proposta com fotos, tentadoras, enfim, de alguém que já esteve no exterior. E um dos grandes pontos de pessoas que fazem esse aliciamento são pessoas que já estiveram no exterior. Muitas vezes foram até, alguma vez, traficadas. E algumas dessas pessoas acabam voltando como traficantes. Porque a pessoa vai, vai para o, enfim, para algum país do exterior, para o Suriname, para a Guiana, para a Europa. E quando volta, volta, vai como traficada e volta como traficante, com volta já sabendo o know-how, já sabendo o funcionamento. Todo o processo. Exatamente. Já volta com aquele sotaque do exterior, que, inclusive, em algumas classes, isso, aparentemente, se torna um sinal de status econômico, de sinal de crescimento econômico. Volta falando um portunhol, já volta com o sotaque holandês. Então, as pessoas, muitas vezes, acabam sendo vítimas disso. Eles dizem, olha, então isso aqui se deu bem, foi para o exterior, já chega em uma casa com uma condição muito melhor. Então, já tem condição de, existe uma ascendência quase que moral, em alguns casos, para algumas pessoas, que dá uma legitimidade para essa pessoa. Não, ela foi para o exterior e se deu bem, já veio até com o sotaque do exterior. Então, a promessa dela deve ser boa também, eu quero me dar bem como ela. Como funciona esse processo de fiscalização? Para ter, vamos dizer, na realidade aqui da Amazônia, que são trechos enormes, e depois a região de fronteira com outros países. Como é que é feito esse processo de fiscalização? Bom, é importante que exista, a gente tem diversos órgãos que podem fazer a fiscalização, que combatem o tráfico. São as polícias civil, polícia federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Enfim, tem diversos organismos do próprio governo estadual e federal, secretarias de direitos humanos, que fazem esse combate também. Aqui no Pará existe a ONG Só Direitos, que é referência nacional no combate ao tráfico de pessoas também. Então, só que existe uma dificuldade quando se fala de tráfico de pessoas, que é a questão da liberdade. Então, todo ser humano tem direito de viajar para o país que for, para o Estado que for. Se for exercer a prostituição, não exercer a prostituição por si só não é crime. Então, quer dizer, a prostituição por si só não é crime. O que é crime é o aliciamento da prostituição. Então, existe essa dificuldade de, muitas vezes... A denúncia é a principal. Exatamente, porque de impedir que a pessoa viaje, fica aquela situação de, olha, está infringindo a liberdade de ir e vir. Por quê? Qual é o preconceito que determinado tipo físico, determinada característica pessoal, mulher de determinada idade, vai impedir viajar, mas por quê? Isso é uma discriminação. Então, o fundamental é que as pessoas possam ter informação. Informação. Informação do que está acontecendo. É o principal modo de descobrir o crime. Exatamente. E a denúncia, como você falou, a denúncia, quando vem da família, quando vem do amigo, do parente, é fundamental para você saber exatamente como está acontecendo esse aliciamento. Porque, nesse exemplo dado, aquela pessoa que foi para o exterior e voltou com sotaque, voltou tendo uma relação ali... Quase que uma vida mais bem de vida, com uma coisa estruturada. Exatamente, que saiu de repente naquele bairro que a pessoa morava. Era um bairro que ela não era conhecida, voltou sendo conhecida, voltou com dinheiro. Então, ela já começa a fazer proposta de emprego para uma das pessoas do bairro. Então, é importante que os pais, obviamente, inicialmente alertem seus filhos, né? Mas que também, se verificar que a coisa está andando, é que leva essa informação também para o Ministério Público e para as polícias. Para as polícias. Para que se verifique exatamente qual a origem dessa pessoa, qual a proposta de emprego no exterior. Então, para evitar que a pessoa seja levada para o exterior. Porque quando a pessoa vai para o exterior, por exemplo, ela sai da jurisdição brasileira. Então, até qualquer mecanismo de evitar um crime, por exemplo, no Suriname, na Guiana, na Espanha, fica muito mais difícil porque é necessário. Aí já entra a questão da cooperação internacional. O Brasil pode pedir, fazer um pedido diplomático para o Suriname, por exemplo. Só que fica muito mais difícil que saia do território nacional. Então, o fundamental é que a informação chegue antes que a pessoa seja levada para o exterior. Quer dizer, ainda continua a denúncia sendo o principal motivo de conseguir o objetivo de pegar os bandidos. Ou a fiscalização tem sido mais intensa também? Uma coisa está ligada a outra ou são dois... Eu acredito que sejam importantes os dois nesse sentido. Porque a fiscalização fica um pouco diferente de outros crimes porque não se trata daquela fiscalização ostensiva. Pessoas ali no aeroporto, na fronteira, que possam impedir. Porque não é um crime que muitas vezes se visualiza como um crime, mas é um crime que precisa ser fiscalizado, investigado com inteligência. E essa investigação se dá muito com base nas denúncias que chegam. E essa inteligência que vai impedir que essa pessoa, por exemplo, que veio com a intenção de levar 10, 15 pessoas para trabalhar em uma casa noturna, inicialmente, mas na verdade vão ser vítimas de prostituição, que esse aliciamento seja possibilitado em território nacional. Então, essa investigação, esse serviço de inteligência, acredito que seja muito mais importante do que a fiscalização que nós conhecemos em outros crimes, que é uma fiscalização ostensiva com polícia, com arma. Esse não é o tipo de fiscalização que ocorre nesse caso de crime. Para ter um objetivo melhor, mais frutuoso, vamos dizer, precisa desse trabalho de inteligência. Exatamente. E a inteligência, quer dizer, qualquer denúncia só pode chegar no Ministério Público, na Polícia, se o cidadão tiver informação. Se o cidadão souber... Quem denuncia mais são os próprios familiares ou são pessoas ligadas a... Quem é o principal denunciante que está existindo esse tipo de irregularidade? Eu acredito que o principal denunciante das denúncias que são denúncias que a gente vê que são consistentes são os familiares. São pessoas muito próximas, ali, vizinho, que vê uma situação estranha, que vê uma movimentação estranha. E, poxa, essa pessoa, de repente, veio aqui e já levou uma para trabalhar numa casa noturna, dois. O que será que está acontecendo? E depois a família não consegue ter contato? Ou consegue ter contato, mas o dinheiro que começava a vir já não começa a vir mais? Porque, muitas vezes, no início, se mantém até com uma relação normal. Para até estimular que outras pessoas da vizinhança possam vir, possam fazer esse tráfico de pessoas. Possam ser estimuladas a participar dessa cadeia também. E, normalmente, essa relação de tráfico, existe uma relação dessa influência e dessa ascendência quase que moral. Que quem faz esse tráfico, muitas vezes, tem uma relação econômica muito melhor. Tem uma casa que chama a atenção, tem desfila num carro com máscara, enfim. Muitas vezes, tem esse sotaque exterior que leva algumas pessoas a acreditar que ela se deu bem no exterior. E, quer dizer, existem essas artimanhas que algumas pessoas utilizam para se dar bem e conseguir levar pessoas para o exterior. E, quando chega lá, tira o passaporte, tira o dinheiro e a pessoa fica na mão, fica muito frágil e acaba sendo vítima, muitas vezes, de crimes. Em alguns casos, inclusive, as pessoas, foi verificado pela CPI recente... Você vai falar da CPI no próximo bloco. Certo. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o procurador da República, Alain Mansur. Estamos de volta, no diálogo aberto, conversando com o procurador da República aqui no Pará, Alain Mansur, sobre o tráfico de seres humanos. Eles acompanharam no primeiro bloco como a situação é grave, que precisa ser trabalhada, precisa ser acompanhada e toda a sociedade é responsável por isso. O combate tem sido uma prioridade do governo, da sociedade, não só o governo federal, mas também estadual e municipal. Como é que você, que tem acompanhado essa situação, tem visto essa preocupação, vamos dizer? Eu acredito que é uma preocupação que está aumentando, só que ainda precisa se intensificar mais. Alguns setores entendem, até por uma visão preconceituosa, de que, na verdade, a pessoa está sendo, inclusive, beneficiada. Olha, está sendo levado para uma vida melhor, eles não têm do que reclamar. Então, foram porque quiseram. Então, alguns setores têm esse pensamento e eu acho que já, com as informações que a gente recebe hoje em dia, a gente já está conseguindo quebrar esses preconceitos, vencer esses preconceitos. Demonstrando que, ainda que exista o consentimento da pessoa, é crime. E, muitas vezes, o consentimento para a viagem é imaginando uma realidade que não existe. Quer dizer, então, o tráfico de pessoas é crime. E eu acho que, quebrando esses preconceitos, se está avançando muito mais o combate. Mas, ainda existe um pouco essa visão. Aqui na Amazônia, agora no estado do Pará, essa situação, agora, está acontecendo aí da CPI do tráfico humano, foi até prorrogado até janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho o que tem ajudado essa CPI. E como, porque agora, parece que, proximamente, vão visitar várias cidades do Marajó, justamente para acompanhar mais, que você falasse um pouquinho sobre isso. Existe a CPI estadual, de tráfico humano, e a CPI do Senado Federal também. Então, são duas frentes que estão trabalhando nesse sentido. Então, são fundamentais porque são formas de trazer para a opinião pública a informação, quer dizer, a informação como principal, até uma denúncia, até para uma investigação, trazer e levar a informação para as pessoas de uma forma geral. E também despertar, em todos os órgãos públicos, essa intenção, esse fortalecimento no combate. Então, o MPF esteve presente na reunião do Senado Federal aqui, aqui no estado do Pará. Então, a gente verificou alguns casos, e esses casos estão sendo acompanhados pela CPI, e também verificando a procedência do caso. Alguns, inclusive, já são objetos de ação do MPF. Então, ou a gente acompanha os casos que já existiram, ou a gente dá início a ações que, de repente, surjam nesses casos que o Senado está acompanhando. E também existe a CPI Estadual, que também está em atividade, que tem a intenção... Muitas vezes a CPI Estadual trabalha com questões internas, com tráfico interno de pessoas, mas as duas são importantes para levar para a opinião pública as informações e para também levar para o MPF, estadual, para as polícias, esses casos para que o combate seja intensificado. Qual é o principal perfil desse criminoso? São homens, mulheres? Quem é esse criminoso que está envolvido no tráfico? Eu acredito que seja bastante diversificado. Existem aliciadores que foram presos, homens, nacionais, tem os estrangeiros, tem as mulheres. Enfim, existe uma grande diversidade. Muitas vezes são pessoas que já têm esse contato com o exterior, ou estrangeiro, que vem do país de origem para aliciar pessoas brasileiras, porque, inclusive, o brasileiro, a brasileira tem um diferencial, dizem, olha, isso aqui é do Brasil, então já é mais caro no exterior. Então, existe esse plus, digamos. Então, o Brasil acaba se tornando, pela própria imagem que o Brasil tem, muitas vezes ligado a sexo. Exatamente, o turismo sexual, muitas vezes, que muitos estrangeiros têm do Brasil, é uma imagem que o Brasil... Essa imagem que tem da mulher brasileira. Exatamente, exatamente. E isso acaba estimulando, algumas vezes, e fazendo com que o Brasil seja alvo desse tipo de crime. Então, muitas vezes, é o estrangeiro, e algumas vezes é o próprio brasileiro, que foi ao exterior como traficado, algumas vezes, e voltou como traficante, dizendo, não, agora é minha vez de ganhar dinheiro em cima disso. E aí, ele faz esse aliciamento e leva as pessoas para o exterior. Nesse caso, é um tráfico sexual. Mas, por exemplo, você falava que aqui na Amazônia é muito forte a questão do trabalho escravo. Sim, sim. Que é aqui dentro do território Maranhão, Piauí, Pará, não é verdade? Exatamente. Se comprovou, por números da DRT, que a grande quantidade de pessoas que eram, que são objetos de vítimas de trabalho escravo no Pará, não são do estado do Pará. São pessoas, muitas vezes, trazidas de outros locais que têm situação econômica precária, vêm com promessas, dizendo, olha, lá no Pará você vai receber um salário bom, você vai receber uma estrutura boa de trabalho, você vai conseguir sua independência. E a pessoa, numa situação precária, muitas vezes aceita e topa ir ao Pará. Ah, esse clima também existe no Maranhão, enfim. Sim. É, Piauí, assim, regiões mais próximas. Essas regiões mais próximas. Existe no interior de São Paulo também, a exploração da Cana de Açúcar. Enfim, são esses locais que existe maior referência no interior de Pernambuco também, que tem muito. Então, são essas as promessas que levam a pessoa. Aí, quando chega lá, não tem carteira de identidade, perde, muitas vezes, a carteira de trabalho, ou nem tem a carteira de trabalho, não tem dinheiro para conseguir sair de lá. Se a pessoa sair de lá, ela é ameaçada, dizendo, olha, a seu transporte, você teve que... a gente teve gasto com o seu transporte. Ou alimentação. Ou alimentação. Quer dizer, você não viajou dois dias aqui de graça, então eu paguei a passagem de ônibus, a alimentação está incluso, então você, no mínimo, vai ter que trabalhar. Só que, se no mínimo, ter que trabalhar, a pessoa vai continuar se alimentando, vai continuar tendo gasto, e vai ficar impedida de sair. Sim. Quer dizer, acaba havendo uma... uma reincidência, digamos, o crime não consegue ser interrompido, porque a pessoa se vê ameaçada de não conseguir ter esses... ter sua liberdade até que pague. Isso daí também vale para o crime do exterior, porque já a passagem, inclusive, para o exterior é muito mais cara. Muito mais cara. Então, a... A dependência também fica maior, né? Exatamente. A dependência é maior, dizendo, olha, essa passagem internacional aqui, isso aqui já vai como uma... Vai passando os meses, vai ficar pagando, né? E outras vezes, muitas vezes, inicialmente, a família já leva alguma vantagem disso. O traficante diz, olha, vou dar mil reais aqui para a sua família para você ficar tranquilo. Então, esses mil reais também já entram na conta, a pessoa já fica mais receosa, porque a família já recebeu dinheiro, já, obviamente, gastou, porque normalmente a família vive numa necessidade muito grande, e acaba... A pessoa não consegue ter instrumentos para sair. E no exterior, como a gente está conversando, é muito mais difícil, porque a pessoa não perde a sua identidade nacional, não tem, não sabe onde vai. Se vai, muitas vezes, está sem documento, vão dizer, olha, você vai ser preso agora porque você está ilegal no país. Então, a gente... A pessoa fica receosa e não faz nada, né? Exatamente. Qual a punição para esse criminoso? Existem muitas prisões? Existe, concretamente, o Ministério Público, a polícia de um modo geral, tem? Qual é o efeito? Tem causado algum efeito em relação a isso? Recentemente, na semana passada, a Justiça Federal do Pará determinou a prisão, determinou, condenou em primeiro grau e manteve a prisão de uma pessoa acusada, condenada por tráfico de pessoas por surinâmica. Quer dizer, então, foi mais um caso que a Justiça Federal do Pará, o Justiça Federal Rubem Rolo, determinou essa prisão, mostrando que, nesse caso, a pessoa inicialmente tinha se escondido, se devaído e, quando verificou, quando se conseguiu prender, demonstrou que a pessoa teria intenção de sair, inclusive, do país, enfim, de não responder o processo de uma forma normal. Por isso que o juiz determinou a prisão do processo enquanto o processo continuava. Então, quer dizer, existem punições, eu acredito que... Muitas condenações já existem? Existem algumas condenações, eu acredito que ainda tem muito a se avançar, porque as condenações ainda são poucas frente ao crime que acontece. Qual é a pena, no caso de um criminoso que faz um crime como esse? Qual é a pena? De um modo geral, qual é a pena? Existem os tráficos internacionais e os tráficos internos. O tráfico internacional é a pena de cerca de 8, 10 anos de prisão, só que varia dependendo, inclusive, da própria situação da pessoa. Se for menor de idade, agravado, enfim, se tiver uma relação de parentesco, também é agravado, porque demonstra, inclusive, um desvalor maior numa conduta de quem faz isso com menor de idade, com parente, com uma filha, enfim, demonstra que essa pessoa tem que ser apenada de uma forma muito mais grave. Então, a média é essa de 8, 12 anos de prisão. E já existem vários casos de condenações. Existem alguns casos de condenações, eu acredito que se possa avançar nesse sentido, porque tem a condenação... E a questão da impunidade, né? Exatamente. Quer dizer, as pessoas acham que não tem nenhuma punição e vai para frente. Exatamente. E tem duas questões, e a condenação e a prisão, porque são duas coisas no ordenamento jurídico brasileiro que são bastante diferentes, porque existe a condenação, muitas vezes, de primeiro grau, de segundo grau, quer dizer, no juiz comum e no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Federal. Só que muitos desses casos, pela própria legislação brasileira, o juiz tem que condenar e tem que soltar, porque não existem elementos para manter a pessoa presa. Quer dizer, então, a forma que a legislação é aplicada hoje em dia, em alguns casos, favorece isso. Quer dizer, a gente tem muito mais condenação do que prisão. Quer dizer, então, existe uma, em alguns casos, uma sensação de impunidade que é preciso cada vez mais se fazer um trabalho mais efetivo e que se mude também a legislação para evitar que pessoas condenadas em primeiro e segundo grau continuem soltas até que o último recurso seja julgado em Brasília. Quer dizer, quando a gente for esperar que o último recurso... Isso é um problema sério, essa questão da lentidão, né? Exatamente. Quer dizer, isso não é culpa do juiz de primeiro grau, que exerce sua jurisdição, exerce sua decisão. Nem no Tribunal de Justiça, muitas vezes, porque ele, pela legislação, ele tem que, muitas vezes, soltar, condena e solta. Quer dizer, o cidadão comum não entende isso. Como é que o juiz determinou a condenação por um crime grave e tem que soltar? Isso não... Só que o sistema brasileiro... A população também tem mais dificuldade de entender, né? Exatamente. Quer dizer, o senso comum... Agora, esses dias, teve um caso de alguém que roubou três... três... coisas de... atum, não foi? Sim, sim. E foi condenado não sei quanto tempo e outra gente vê, né? A denúncia... Exatamente. As pessoas dizem assim, será que a justiça está fazendo a própria parte? Quer dizer, o senso comum da pessoa, esse sentimento de justiça, cada um tem em si. Então, a gente verifica o desvalor da conduta. quem furtou um pacote de atum, uma lata de atum, não tem que ser punido na mesma proporção de quem, muitas vezes, nem precisa punição, simplesmente uma... Uma advertência. Uma advertência, alguma coisa assim. Já uma pessoa que praticou um tráfico de pessoas, uma pessoa que praticou um homicídio, um roubo qualificado, essa pessoa tem que ser mantida presa caso for confirmada a sua culpa. Então, além da questão da celeridade da justiça, é fundamental que o nosso sistema legislativo, nosso sistema judiciário, ele aplique as medidas antes que o último processo do Supremo Tribunal, o último recurso do Supremo Tribunal Federal seja julgado. Como é a situação do Estado do Pará, para o governador? Como é essa situação, por exemplo, mesmo de condenação, de processo, como é que... Faça uma avaliação da situação no nosso Estado. Bom, eu acredito que quando a gente fala de trabalho de escravo, que é um dos motivos por que existe o tráfico, principalmente o tráfico interno de pessoas, a gente tem um número de fiscalização muito grande, o próprio Ministério do Trabalho, Emprego, na região do Pará, eles fizeram um... estão fazendo um trabalho bastante grande nesse sentido, de levar essa dignidade para as pessoas e impedir que essa prática é porriqueira, dizer, não, o trabalhador tem que ficar assim mesmo no meio do mato sem condições nenhuma, como seja normal. Não, então, já foi verificado diversos casos de trabalho de escravo e, quando se verifica, existe a assinatura da carteira no momento e existe também, posteriormente, a ação penal na Justiça Federal pelo MPF. E já existe bastante condenações por trabalho de escravo no Pará por conta disso. Pará por conta disso. Em relação ao exterior, a gente pode dizer que existe já um alerta muito maior, que as pessoas já têm muito mais informação e as denúncias chegam de uma forma muito maior. Já existem algumas condenações e eu acredito que as prisões ainda precisam haver maior quantidade de prisão efetiva para deixar de se estimular esse crime, quer dizer, que se verifique que o crime não compensa. Essa questão do crime sexual, do tráfico sexual, a gente vê aqui no Suriname, me parece que a própria CPI estadual vai visitar o Suriname porque existem muitas denúncias em relação a isso. E, principalmente, são mulheres entre 15, 16 e 30 anos, não é verdade? Sim, sim. Existe uma, pela própria proximidade geográfica com o Suriname, existe um número de denúncias muito maior. para essa região da América do Sul. Então, é fundamental que se volte aos olhos também, sem, inicialmente, sem criminalizar a conduta de quem trabalha normalmente no Suriname, de quem tem família no Suriname, porque isso é uma preocupação também quando se trata desse tipo de crime. Porque, se simplesmente se discriminar a conduta, foi para o Suriname, tem alguma relação contra a pessoa, generaliza, e aí também já é uma atitude equivocada e perigosa. Então, sem generalizar a priori, sem criminalizar a priori, mas verificar com cuidado quando existe essa relação criminosa com a relação com o Suriname, com a Guiana, e existe, de fato, é necessidade de maior aproximação entre as autoridades do Suriname e do Brasil para se estimular e se estimular o diálogo, que é fundamental quando se trata de relações internacionais, e também de que, de repente, uma medida seja muito mais eficiente. Não precisa entrar na burocracia do Itamaraty, que pode haver uma demora excessiva, mas se, ainda que seja pelo Itamaraty, em relação internacional, mas que se possa fazer de uma forma muito mais efetiva, porque a Embaixada também do Brasil, do Suriname, possa ter uma certa facilidade de encontrar essa pessoa e, muitas vezes, de dar brigo para essa pessoa que está no exterior, que é vítima de crime e que precisa voltar ao Brasil. É um trabalho de parceria, mas a gente vai conversar no próximo bloco. A gente vai, dá tempo de você beber uma água, tomar um cafezinho, depois volta para assistir o terceiro bloco do Diálogo Aberto sobre Tráfico de Seres Humanos. Estamos de volta aqui com o Diálogo Aberto, conversando com o procurador da República, Alain Mansur, sobre o tráfico de seres humanos. Qual tem sido, procurador, o trabalho do Ministério Público Federal aqui, particularmente, no Pará, de modo geral, no Brasil, mas no Pará, em relação ao combate a esse crime? Sim. O Ministério Público Federal atua nos crimes em caso que houver, nesse caso, de tráfico de pessoas em que há internacionalidade. Quer dizer, o crime começa no Brasil, ou a pessoa sai do Brasil para o exterior ou sai do exterior para o Brasil. Então, quando existe essa relação internacional, o MPF atua. O MPF atua sempre em contato com a Polícia Federal. Quer dizer, quem faz o trabalho de campo, de investigação, se precisar de uma diligência, é a Polícia Federal. São os agentes da Polícia Federal que vão ao local e fazem essa verificação. Quer dizer, o inquérito corre na Polícia Federal e o Ministério Público Federal acompanha o inquérito e faz a denúncia ou faz o arquivamento, dependendo do caso. Então, o MPF tem dezenas de inquéritos que acompanham nesse caso, participa também de comissões que debatem com outros órgãos qual a dimensão disso e como se pode ser feito esse combate também. E faz denúncias criminais. Quer dizer, quando se tem que entrar na Justiça para pedir a condenação de alguém que praticou o tráfico de pessoas, o MPF ajuiza ação judicial para que possa a pessoa possa ser presa ou pede pedido de prisão preventiva na Justiça Federal para que a pessoa possa ser punida. Então, o MPF já tem cerca de algumas dezenas de ações penais por pessoas acusadas de crime de tráfico de pessoas e já tem algumas condenações e tem algumas prisões também. Só que eu acredito que pela própria muitas vezes necessidade de testemunhar também que é uma necessidade muito grande porque muitas vezes a polícia sabe que existe o crime, o MPF tem certeza que existe o crime, só que a pessoa que falou uma vez na Justiça começa a ter medo. Na polícia muitas vezes, no calor das emoções naquele momento, começa a ter medo depois. Recear alguma coisa futura. Exatamente. Isso existe também e isso acaba impedindo uma condenação. Muitas vezes o juiz vai dizer não, a pessoa falou na polícia só que se retratou depois. Ela disse que na verdade não era bem assim, que ela tinha sido ameaçada por alguém para telatar alguém, mas na verdade não foi bem assim. Ou muitas vezes nem na polícia as pessoas buscam essa informação. Então, há uma necessidade também de investigação, claro, só que há algumas coisas que é necessário a testemunha. Um testemunho que seja convincente para a polícia, para o Ministério Público e para o juiz que vai decidir o caso. Então, quanto mais demora o processo, quantos mais recursos existem, mais a pessoa perde aquela vontade e aquela... O receio aumenta. Exatamente, o receio aumenta. Ele diz, não, está demorando muito porque não vai dar em nada. Muita vida, a pessoa pensa. E isso, eu acredito que seja um dos obstáculos a não haver mais condenações. Agora, em relação ao papel do Ministério Público, como é que ele trabalha para garantir essa segurança desse denunciante, por exemplo? Porque já, como você falou antes, esses processos são longos, até chegar a todas as instâncias, vamos dizer assim, o processo dura bastante tempo. Qual é a garantia do MPF em relação a essas pessoas? Bom, existe um programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas que é o Provita, que o MPF é um dos órgãos públicos que acompanha, que faz parte do Conselho Deliberativo. Quer dizer, o MPF fiscaliza também o Provita. Então, são programas que se a pessoa sentir que existe uma ameaça iminente, a pessoa pode pedir que seja incluída no Provita, que, claro, o Provita vai fazer uma análise para saber se a pessoa precisa, porque existem condições, se a pessoa aceita submeter as condições do programa e se for o caso, a pessoa pode sim entrar no Provita e ser uma vítima ou testemunha ameaçada. Quer dizer, ela vai prestar um serviço para o Estado, que ela vai prestar o seu testemunho, que é fundamental em determinado caso para evitar a impunidade. Quer dizer, evitar que aquele crime passe em branco, passe em pune e também evitar que a própria pessoa sofra retaliações por conta de uma informação para a sociedade. Esse acompanhamento é fundamental, porque não é um acompanhamento somente de um período curto, mas muitas vezes exige um período prolongado. Talvez isso seja uma dificuldade que faça com que as pessoas não denunciem. Sim, é por isso que é sempre fundamental a celeridade processual. Quanto mais rápido o caso for esclarecido, quanto mais rápido for condenado ou absorvido. Muitas vezes não existem próprios, tem que se absorver mesmo. agora, quem precisa de condenação, quanto mais rápido for condenado é muito mais importante para quem acompanhou aquele caso dizer, olha, nesse caso houve punição. Eu sei que eu acompanhei desde o início e houve punição, quer dizer, a sensação de impunidade deixa de imperar naquele caso. Mas em casos que o processo demora muito, muitas vezes o réu mesmo já sai falando, olha, está vendo, estão me acusando, não deu em nada. E isso vai estimulando, vai criando na sociedade, principalmente quem denunciou, disse, poxa, eu fui lá, me expus, fiz a minha parte, o processo não está andando. Então, é por isso que sempre o fundamental é se exigir dos poderes públicos maior celeridade. É isso que, talvez, quem está nos acompanhando pergunta, mas de quem depende esse processo se acelerar, se tornar mais rápido? De quem depende? Qual a função também da sociedade como um todo para que esse processo seja mais rápido, vamos dizer assim? Eu acho que cada um faz a sua parte, a polícia faz a sua parte em apurar, ir a campo, fazer interrogatórios, enfim, e aí leva o caso para o Ministério Público, o Ministério Público avalia e entra com a denúncia de uma forma mais rápida possível, no caso, e o caso vai para a justiça. Só que, muitas vezes, pela quantidade excessiva de recursos, o próprio juiz se vê obrigado a obedecer uma série de formalidades processuais que são, que privilegiam muito mais a forma do que o conteúdo. Quer dizer, a pessoa, o juiz vai ser obrigado a demorar tanto com aquele processo, com partes formais, que o processo vai demorar muito. Manda cartas precatórias, manda ouvir, cada vez que uma pessoa se manifesta, o outro tem que se manifestar num tempo também, enfim, então, existe muitas vezes uma quantidade de recursos também, existem diversas quantidades de recursos, existem diversas formas de chegar ao tribunal, de chegar ao STJ, e aí o processo pode demorar um pouco. Esse procedimento, ao invés de ajudar, de facilitar, dificulta muitas vezes, esse protocolo todo. Exatamente. Existem algumas formalidades que são fundamentais para a garantia da liberdade cidadã. A liberdade, certo. Agora, existe alguma legislação e uma quantidade excessiva de recursos no ordenamento jurídico brasileiro que impõe uma, quer dizer, se preocupa mais com a formalidade para saber se processar bonitinho, redondinho, do que saber com o conteúdo. E quer dizer, qual a finalidade do processo? É o processo penal. É dizer o direito, naquele caso, é absorver se a pessoa for inocente e condenar se a pessoa for... Mostrar a sociedade que não é... Mostrar a sociedade que o crime não compensa. Então, existe muitas vezes pela grande quantidade de formalidades e pela grande quantidade de recursos judiciais, existe uma demora excessiva. E essa demora a gente precisa quebrar. Existe, só para te dar um exemplo, existe uma proposta de emenda à Constituição que é a PEC dos recursos. Sim. Que ela pretende o seguinte, o processo foi julgado pelo juiz de primeira instância, foi julgado pelo tribunal, quem for condenado pelo tribunal já cumpre a sentença preso. Só que hoje não é assim. Hoje a pessoa é condenada a primeiro grau, é condenada a segundo grau, vai para o STJ, passa 10 anos, depois vai para o STF, passa mais 10 anos. E aí, no final, se o crime não prescreveu, depois de tanto tempo, a pessoa é condenada. Quer dizer, então tem casos, o próprio caso do Pimenta Neves, que ele matou a namorada dele na época, enfim, passou mais de 10 anos para ser condenado em um caso que ele foi preso em flagrante. Quer dizer, então a gente tem uma quantidade excessiva de recursos, que se essa PEC, como exemplo, foi aprovada, a pessoa que foi condenada em primeiro grau e segundo grau pode recorrer para o Supremo, vai recorrer presa. E aí, a gente vai inverter a lógica do processo, porque hoje só é condenada depois que for condenada a primeira, a segunda, a STJ, a STF e acabar o último recurso de embargo e declaração na STF. Quer dizer, é uma excessividade de tempo, um exagero nos recursos. Esse preciosismo que muitas vezes... Exatamente, um preciosismo e traz a sensação de impunidade. As pessoas da sociedade acompanham e dizem, olha, esse processo não deu em nada. E quando termina o processo, o que aconteceu muitas vezes? Prescrição. Isso, o que é que você, como, vamos dizer, ligado a essa área, como é que você vê? Porque existe muito essa mentalidade da população, de modo geral, da impunidade, que esses crimes, tipo crime de ordem sexual, o mesmo tráfico de seres humanos, muitas vezes as pessoas veem, se faz aquele alarde no início, depois a coisa vai passando, vai amenizando e se esquece e os meios de comunicação não colocam muitas vezes. Como é que você vê esse tipo de problemática? Tem alguns crimes recentes no Pará, houve a CPI da exploração sexual, verificou casos de estupro, enfim, atentados violentos ao pudor. São crimes que tem... tem o seguinte também, a própria investigação tem que ser uma investigação correta. Tem que fazer aquele exame de corpo de delito correto. porque se passar um, dois dias acabou a possibilidade de se ter uma certeza maior na ocorrência daquele crime. Então, a necessidade de que o Estado se equipe com peritos, com investigadores, com delegacias, com uma estrutura razoável é fundamental. Porque não adianta um alarde se não teve um exame pericial naquele momento correto. Depois, não adianta mais fazer o exame pericial. Então, se esse processo chegar no Ministério Público na Justiça sem esse exame prévio, não vai dar em nada porque alguns crimes não se permitem que só com a testemunha... Por exemplo, até se permite, mas é muito frágil a prova. Então, é preciso uma investigação correta e que o investigador, que o delegado, tenha instrumentos para isso. Porque não adianta querer que ele investigue 200 crimes ao mesmo tempo que ele não vai ter condições estruturais de investigar esse crime. E você acha que nós estamos caminhando nesse processo que as coisas estão melhorando, que existe uma participação maior da sociedade como um todo? Eu acredito que em relação à impunidade a gente já está conseguindo vencer muitas barreiras. Antigamente, se dizia que algumas pessoas eram intocáveis na sociedade. Ah, isso aqui nunca vai sofrer um processo, isso aqui é intocável. E hoje a gente já verifica que inclusive governadores de Estado, no caso do Distrito Federal, da Amapá, já foram presos e processados, perderam o cargo por conta disso. então diversos casos eleitorais também de governadores, senadores, enfim, deputados, prefeitos, perde o cargo por conta disso. Então a gente verifica hoje que não existem mais pessoas que sejam intocáveis. Quem comete uma irregularidade pode ser passível de punição. Agora, eu acredito que inclusive informação de corrupção, número de crimes está crescendo porque antes coisas que eram colocadas para debaixo do tapete hoje estão vindo à tona. que isso é fundamental. Quer dizer, aquela jogar para debaixo do tapete já não está acontecendo tanto mais. Só que o que a gente precisa hoje é sabendo que as informações existem, sabendo que os órgãos do Estado trabalham de uma forma efetiva, precisa haver a punição efetiva para que se não se estimule. Como a população pode cobrar mais nesse sentido? Se existe mais participação, existe mais conhecimento, existe mais facilidade de ter aquela informação, qual deve ser o papel da população para cobrar para que as coisas aconteçam? Eu acho que aí o ponto da população é fundamental porque só com a população acompanhando que vai haver uma resposta mais efetiva. Quando a população está acompanhando o caso, quando existe um grupo de pessoas que acompanham, digamos, no seu município, se o prefeito está prestando contas corretamente, se o prefeito está aplicando o recurso, se o vereador está fiscalizando, isso é fundamental de uma forma ordeira, de uma forma democrática, mas é fundamental que as pessoas possam acompanhar hoje na própria internet, site do portal da transparência, transparência.gov.br, a gente pode acompanhar todos os recursos públicos federais encaminhados para todos os municípios do Brasil. Então, a pessoa de qualquer município do Marajó, do sul do Pará, do oeste do Pará, pode acompanhar em tempo real quais os recursos federais, por exemplo, estão vindo para o seu município e como está sendo gasto esse recurso, se já foi liberado 10%, 20%, então, isso pode ser um acompanhamento no que se refere ao número de, a questão de corrupção, por exemplo, saber se o dinheiro que está vindo está sendo aplicado. O governo do estado também, existe uma lei complementar que é a lei da transparência que exige que o governo dos estados e prefeituras também, a partir de 50 mil habitantes, mantenham o portal da transparência também. Então, a informação é pública, as pessoas podem ter, essa informação e verificando um problema podem levar ao Ministério Público, podem levar à polícia para que se verifique, se cheque, se aquela informação, se aquele indício de corrupção, aquele indício de crime foi de fato, aconteceu ou não. Eles acompanham todo o processo até o final. Nós estamos chegando quase no final do programa, mas talvez as pessoas queiram saber, por exemplo, o endereço, o e-mail do Ministério Público para poder se comunicar em relação à denúncia de tráfico, os seres humanos, quem está nos acompanhando pela TV Nazaré pode querer se comunicar. A quem ele deve procurar? Quem ele deve telefonar? Com quem ele deve se comunicar? Eu acho que a gente pode colocar duas formas de contato. Um seria o e-mail, que seria denúncia, denúncia sem acento, denúncia, arroba, prpa.mpf.gov.br. Também poderia ligar pelo telefone 919-3299-0100. Então, são os meios de contato do MPF do Pará para que essa informação chegue. Se essa informação chegar de outro estado, o MPF vai receber a informação e vai encaminhar para esse estado também. A gente deseja que continue assim, que é a procuradoria que o Ministério Público trabalhe bastante para que um problema como esse, denúncias graves como esse sejam amenizadas, sejam modificadas, vamos dizer assim. Obrigado pela participação. Eu agradeço o convite. Deixou a palavra final que você queira dirigir para o nosso telespectador. Eu agradeço o convite. É fundamental sempre que exista esse acompanhamento da sociedade. Quando a sociedade se informa, quando a sociedade acompanha o que está acontecendo, ela é a fiscal. a sociedade são os olhos do Ministério Público, da Polícia, ela sabe o que está acontecendo no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. E ela pode trazer essa informação em tempo real e ajudar os órgãos a que a gente consiga fazer uma prestação jurisdicional, fazer a justiça de uma forma muito mais efetiva. Então é fundamental a sociedade sempre estar acompanhando e estar cobrando também todos os órgãos públicos. Certamente nós vamos ter a oportunidade de trazer o procurador para falar, por exemplo, dessa PEC nova. A gente na TV Nazaré vai ter outras oportunidades. Obrigado mais uma vez pela participação. Para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, obrigado pela preferência por acompanhar aqui a TV Nazaré e até um próximo programa. Até lá. e aí a TV Nazaré